salve seguidores da página um milhão de sócios avante obrigado por vir até minha página obrigado por ver esse vídeo se possível curte o vídeo se possível compartilhe o vídeo para que a gente possa crescer e atingir o maior número de torcedores do palmeiras possível vão transformar a mídia das redes sociais do palmeiras a maior mídia do brasil tá bom ontem contra o jogo no jogo do bota fogo é o que a gente vai estar falando um pouco hoje né o palmeiras quando tem tempo né para treinar e nas mãos de um treinador como é o abel o time dentro de campo é imparável é um time que marca bem você viu que o palmeiras marcou a saída de bola porque eles estavam bem treinados estavam descansados e tinham o treinamento que foi feito durante a semana de buscar essa bola lá na frente e não deixar o botafogo jogar então palmeiras dentro do esquema que foi implantado durante a semana foi 100% né tanto que o bota fogo teve chance claro que teve chance bota fogo também tem os seus méritos né mas dentro daquilo que foi planejado o palmeiras executou na minha opinião como eu vi o jogo muito bem para mim teve um êxito total né sofremos o primeiro gol né de um chute ali muito bem foi um chute muito bem colocado do atacante do bota fogo né é um chute que é muito rápido o lance é rápido e quando chegou no Everton a bola já tava praticamente em cima dele ele ainda tenta desviar a bola e não não consegue né então palmeiras tomou 1 a 0 mas é aquela história né palmeirense palmeiras tomou 1 a 0 e ele ele não sente o impacto de um gol de dois gols ele continua é leal ao seu esquema tático porque ele acredita que vai dar certo e por acreditar que aquele esquema é o ideal para tá jogando contra o bota fogo ele continua na mesma maneira tanque do quando sai o gol do bota fogo o palmeiras era melhor em campo o palmeiras estava se impondo mais dentro dentro de campo né tanto que as melhores chances ele era do palmeiras inclusive teve até a bola na trave do zé do zé rafael então palmeiras a qualquer momento iria fazer o primeiro gol que ele veio logo a seguir naquele lance do é do pênalti que o zagueiro o volante né o volante do do bota fogo é uma maneira muito abestada né para falar o termo legal tenta desviar a bola colocando a mão nela achando tem mil câmeras dentro do campo ele decidiu colocar a dar um toquinho com a mão bom deixou bater penalti com o palmeiras hoje a gente quando não tem o veiga para bater a gente tem o gusseal scarpa que também bate muito bem né são os dois melhores batedores apesar que hoje a gente tem outros também dali o segundo gol era eu acredito eu vendo o jogo era inevitável e acontecer a qualquer momento porque a pressão do palmeiras dentro do jogo era muito grande palmeiras tocava muito bem a bola o palmeiras armava muito bem as jogadas palmeiras infiltrava muito bem jogadores era toda hora uma bola enfiada dentro da área para alguém para alguém dar um chute no gol então essas infiltrações que aconteciam e os as bolas que que eram infiltradas o palmeiras treinou muito bem isso por isso que ele conseguiu aplicar ontem e acabou saindo o segundo gol no segundo tempo continuo o palmeiras não esperou o botar fogo vir o palmeiras foi para cima novamente e lógico iria sair o terceiro gol de uma ótima jogada pelo pelo lado direito né o Danilo ali ainda só separa a bola dá um toquinho ajeita a bola o Dudu vem de trás e faz o gol tudo isso você pode ter certeza o Danilo não está dentro da área à toa isso foi isso foi treinado isso foi conversado com ele muito provavelmente o Abel falou quando o time desce entra na área Danilo faz a faz a bola de proteção separa a bola toca para quem vem é de frente né e o palmeiras acabou fazendo o terceiro gol teve aquele lance infeliz do Zé Rafael que acabou tomando o cartão vermelho foi foi merecido porque já tinha o cartão amarelo tomou segundo amarelo e vermelho paciência não tem não tem problema não no próximo jogo jogar o gabriel menino ou ou a ou a tuesta ali o Abel vai é que vai decidir né ele sabe qual vai ser o melhor jogador se a gente vai colocar colocar mais um marcador ou se a gente vai colocar o ato esse ali para tá criando junto com o Gustavo Scarpa eu acredito que o ato esta vai entrar porque o ato esta vem melhorando devagarzinho sim mas está melhorando isso é bom né o ruim é se tivesse caindo né ah não tá piorando tá piorando não ato esta vem melhorando e ele vem se identificando mais com o palmeiras a forma de a forma de jogar né então tudo isso é um ponto positivo para o palmeiras e principalmente para 2023 que a gente vai poder contar com ele né uma performance melhor do que foi de 2022 com isso o palmeiras distancia antes era 8 depois foi para 9 agora são 10 né são 10 pontos de diferença para o segundo colocado que hoje é o inter e 12 para o Fluminense eu acredito que na próxima rodada essa vantagem aumente para 12 né porquê e a vantagem ou vice seja o Fluminense que nós estamos a 12 porque o inter pega o Flamengo no Maracanã então eu acredito que o Flamengo se não entregar ele vença o Inter né ele vencendo o Inter né e o Fluminense ganhando que eu acredito que vai acontecer também aí o Palmeiras com certeza vai estar ganhando em casa do Curitiba né aí a gente fica a 12 pontos do segundo colocado que seria o Fluminense é uma vantagem boa 12 pontos de diferença restando 8 rodadas né então o Palmeiras está no caminho certo o Palmeiras está focado 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 no Campeonato Brasileiro uma coisa muito importante que aconteceu torcida foram as vitórias pós libertadores onde a gente acabou saindo daquela maneira aquelas vitórias de 1x0 1x0 foi super importante porque vocês sabem que depois de uma eliminação geralmente o time mentalmente ele fica meio balançado entra no jogo não joga tão bem porque a cabeça ainda está remoendo né o jogo passado e o Palmeiras conseguiu né vencer que foi o mais importante não fez um grande jogo não fez mas venceu isso foi o mais importante né o Palmeiras venceram manteve a distância do vice e continuou muito forte na liderança e brigando pelo título eu acredito ou a gente tem dentro da filosofia de palmeirense de não festejar antes da hora e não vamos fazer isso porque isso não tem não pertence ao nosso a nossa expertise ao nosso know-how de filosofia de competitividade né então a gente acredita que ainda vamos ter jogos duros né principalmente dentro de casa e fora de casa mas se a gente manter essa vibe que está acontecendo agora da gente vencer fora vencer dentro empatar fora vencer dentro e não ceder pontos de graça né muito provavelmente eu acredito que o nosso jogo né onde a gente vai estar disputando o título ali com antecedência seja contra o Fortaleza né aí sim eu acredito que contra o Fortaleza vai ser o jogo o jogo da do campeonato brasileiro onde a gente vai poder festejar antecipadamente né pés no chão cabeça erguida foco o Palmeiras é com o Abel no comando a gente eu pelo menos fico muito tranquilo em falar se o time está focado de não entrar de salto alto não fosse outras épocas a gente até poderia falar porque o pessoal está comemorando nem ganhou nada já está comemorando pô vamos ter cabeça focada no jogo sem salto alto né com o Abel no comando com a equipe técnica que ele possui ali eles conseguem fazer e tirar dos jogadores esse pensamento né de que já ganhou e focar de que cada jogo é uma final então a gente tem aí nove finais pela frente né que nem disse o Abel ontem e essas nove finais serão realmente nove finais por isso que o Palmeiras entrou como entrou ontem contra o Botafogo como se fosse uma final e é esse o pensamento ele está certíssimo cada jogo para o palmeirense ele tem que entrar como se fosse uma final não tem que entrar como se fosse mais um jogo né o foco é o campeonato brasileiro é super importante para o Abel é super importante principalmente para a sociedade esportiva Palmeiras é mais um título que a gente tem só demonstrando e apresentando para o resto do continente que o maior do Brasil sempre vai ser o Palmeiras o maior do Brasil é o Palmeiras tá e torcida não entrem na vibe né de que eu acabei vendo alguns jornais esportivos né do pessoal criticar muito o Abel pela pela entrevista coletiva que ele deu ontem que ele acabou dando umas respostas umas respostas né muito curtas né uns chamando eles de grosso uns chamando eles de de mal educado outros chamando eles de chamando eles de deselegante meu a gente sabe como os caras como os caras trabalham e queira ou não queira a mídia esportiva dentro do nosso país elas são muito tendenciosas não pensem que elas são boazinhas não não pensem que elas estão ali para elogiar porque elas gostam do Abel porque elas gostam do Palmeiras pelo contrário a gente sabe que eles estão ali e é tudo um jogo é tudo ali um esqueminha para que para entre aspas né manipular tudo que pode principalmente as informações principalmente colocar palavras na boca do Abel que ele não disse porque as vezes o Abel explica uma coisa e chega lá no jornal o cara digita a outra né como se o Abel quisesse falar aquilo né então o Abel ontem foi muito curto e grosso ninguém vai colocar a palavra na minha boca ninguém vai falar o que eu fiz o que eu não fiz a mídia falando muito ah o Palmeiras já é campeão o Palmeiras já é campeão o Palmeiras não é o campeão o campeonato não acabou então deixa para para a mídia deixa para os rivais para aqueles né que estão torcendo contra para eles ficarem falando ah o Palmeiras já é campeão deixa eles eles falam isso deixa eles falarem de boca cheia exaltar bastante Palmeiras campeão Palmeiras campeão deixa eles falarem bastante eles devem sentir bastante vontade de falar isso né então vamos ficar na nossa força Abel você está certo tem que ser dessa maneira mesmo curto e grosso é isso ponto final e bola para frente Abel estamos com você jogadores e comissão técnica estamos com vocês Leila abre o olho abre o olho Leila eu não gosto de criticar você porque eu sei como deve ser difícil estar presidindo a sociedade esportiva Palmeiras mas abre o olho não se coloque numa imagem de que só porque você é mulher está no meio de homens isso não existe ali você é sociedade esportiva Palmeiras independente se você é mulher homem ou qualquer outro tipo de gênero você é sociedade esportiva Palmeiras tem que bater na mesa tem que dar murro na mesa tem que brigar pelo Palmeiras não vem dar entrevista falando não acontece com todo mundo não acontece com todo mundo tá e a gente sabe muito bem que não acontece com todo mundo mas acontece muito com o Palmeiras principalmente erros de arbitragem né só que o Palmeiras graças a Deus graças a comissão técnica graças ao Abel Ferreira graças aos jogadores a gente tem conseguido dar a volta por cima não foi possível na Copa do Brasil não foi possível na Libertadores porque o esquema é forte não é à toa que eles não querem que o Palmeiras seja campeão porque o Palmeiras já vem sendo campeão então não não cria nenhum tipo de interesse em ter sempre o mesmo campeão perde a graça o campeonato perde a graça a veiculação de notícias então eles preferem sim que cada hora seja um porque aí tem notícia aí tem competitividade aí todo mundo é campeão só tem time forte esse é o interesse deles né então eles arrumam meio de que não seja o mesmo campeão fala gente eles já foram campeões demais o que a gente pode fazer vai lá e dá um jeito ah você está acusando de que existe esquema sim eu estou acusando existe esquema só quem é muito ingênuo só que é muito tapado que não acredita nisso mas existe sim existe interesse e muito interesse principalmente financeiro meu onde envolve dinheiro onde envolve poder onde envolve interesses né fala mais alto por isso que dentro de campo o mínimo erro possível tem que ser tem que ser apresentado a gente viu isso contra o Atlético lá no Mineirão ali era pra gente ter perdido o jogo e não foi isso que aconteceu né então vamos ficar focado e mais uma vez Leila você não é mulher você não é homem você não tem nenhum gênero você é sociedade esportiva palmeiras bate na mesa e brigue por nós é difícil claro se fosse fácil até eu era presidente lá Leila se fosse fácil qualquer um era presidente tá obrigado a todos vocês que tiveram comigo até agora nesse momento do vídeo se puder se inscreva no canal compartilha curte a gente ainda tem poucos inscritos mas a intenção é que a gente possa crescer e tornar esse canal mais um canal de mídia alternativa do Palmeiras pra brigar pelas notícias do Palmeiras tá bom um forte abraço e avante palestra tamo junto valeu